Pessoal, eu abro o vídeo de hoje mostrando que o Bozo montou a chapa dele de São Paulo e colocou isso inclusive num acordo lá com o Valdemar da Costa Neto, tá? Quem foi bem-sucedido? O Tarcísio. O Bozo quer o Tarcísio pra candidato a governador. E quem dançou, mas dançou bonito, foi o Weintraub. O Weintraub foi igual cachorro chutado pra fora da mudança, né? E segundo matéria da Andréa Sadi, lá da Globo News, ela diz que o Bozo conta com a Janaína Pascoal ainda, tá? Pra compor a chapa. E qual que seria o papel da Janaína? Senado. São Paulo vai ter uma vaga em disputa pelo Senado e o Bozo quer a Janaína lutando por essa vaga. A Janaína que é a deputada mais votada, né? Deputada estadual lá, mais votada da história de São Paulo. E aí, o Weintraub, que é o cachorro chutado pra fora da mudança, né? Foi abandonado aí pelo Bozo. Agora tá choramingando, né? O dia inteiro aqui falando deixa eu ver se eu entendi. Eu sou o maior inimigo? Mais do que o Lula ou qualquer um da terceira via? Eu, daqui dos Estados Unidos, só causo problema? Mais do que o Congresso e o STF? Eu sou o comunista e traidor? Mais que a tigrada fantasiada de direita? Eu que sou paulista não devo voltar mais para São Paulo? Por que ele tá falando isso? Porque o Bolsonaro soltou a tropa de choque dele, das redes sociais, a cachorrada, em cima do Weintraub. Porque o Weintraub tava reclamando e tal. E aí ele mandou o pessoal destruir a reputação do Weintraub e o pessoal está destruindo. Aqui, por exemplo, tem um bolsonarista falando, respondendo pra ele, falando assim, apenas some, não subtraia forças. Querer protagonismo em meia-luta só demonstra estar mais preocupado com o ego do que contribuir com o país. E aí o Weintraub responde, né? Isso justifica os ataques, as mentiras, não há limites, não há honra. Não, Weintraub, não há honra. Esse esgoto, esse submundo bolsonarista aí, não tem honra, não tem limite, não tem nada. Você se meteu nesse submundo aí de bandidos do bolsonarismo, agora engula aí, fica calado, tá? Bem, pessoal, e aí seguindo o assunto de hoje, né? Eu quero falar sobre a crise emigratória do Brasil, as pessoas fugindo do Brasil do Bolsonaro. Então a BBC fez uma reportagem ontem, mostrando que o número de imigrantes brasileiros da cidade quase dobrou durante o governo do Bolsonaro. Eram 80 mil brasileiros vivendo na Itália legalmente em 2018. Hoje já tem 160 mil. E isso é o legal. Fora as pessoas que estão lá e ninguém tá sabendo, tá? Porque estão sem os documentos, sem... incorretamente, né? Então tem até um vídeo no canal da BBC News Brasil aqui no YouTube, vocês podem dar uma olhada depois, e aí eles entrevistam uma advogada, ela fala lá, né? Uma advogada que trabalha com essa questão de imigração, de regularizar brasileiros lá na Itália. Ela diz, Comecei a sentir esse aumento de pessoas vindo pra Itália, né? No final de 2018 e início de 2019. E em 2020 explodiu e ficou ainda mais forte esse ano. A fina Ana Catarina Vieira, advogada especializada em processo de cidadania. Ela diz que a crise econômica no Brasil, que o Brasil atravessa, é um dos principais motivos. Mas a gente sabe que essa crise não é só de brasileiro indo pra Europa, tal. Tem muita gente da América Latina, e não é só o Brasil, né? Tentando entrar nos Estados Unidos. Eles fazem essas caravanas imensas, né? Com 10 mil pessoas e tal, pra chegarem na fronteira do México com os Estados Unidos. E ali eles tentam entrar pelo deserto, né? Inclusive uma brasileira, a Lenilda dos Santos, morreu, né? Nessa travessia, uma travessia extremamente dura. Esse deserto faz 43 graus durante o dia. É uma caminhada longa que você tem que fazer ali no deserto. Ela não teve condições físicas de aguentar a caminhada. A caravana deixou ela pra trás. Foi reportagem do Fantástico, tal. Mostrou. Ela foi abandonada porque a caravana tinha que seguir. As pessoas pagaram caro pra estar ali. E as pessoas entraram nos Estados Unidos e largaram ela pra trás. Ela morreu de sede no deserto. Se quiser ver mais detalhes dessa história, entra aí no Globoplay, digita aí. Tem a reportagem do Fantástico. Eles foram lá no local que ela morreu. A reportagem da Globo foi lá no deserto, mostrou tudo, tal. Bem detalhado. Pessoal, e aí o que aconteceu? Por que eu tô falando isso? Porque hoje o México, pra tentar amenizar essa situação de calamidade, dessa quantidade de brasileiros que vai pro México pra tentar entrar nos Estados Unidos, muitos não conseguem. E aí ficam lá no México, tal. O México vai voltar a exigir visto pra brasileiros entrarem lá. A partir do dia 11 de dezembro. Isso é uma humilhação histórica pro Brasil. E aí eu queria chegar nesse ponto aqui. Por que que tem essa quantidade tão gigantesca de brasileiros indo para os Estados Unidos? O problema é o empobrecimento da população brasileira. Resumidamente, tá? A renda do brasileiro evaporou, o custo de vida explodiu, nossa moeda não vale mais nada. E aí, todo mundo tentando se virar, indo pra fora e tal. Se você jogar aqui no YouTube, agora, tá? Se você jogar aí quanto que ganha faxineira nos Estados Unidos por diária, tá? Elas vão colocar aí que dá um valor entre 120 a 140 dólares por dia de trabalho. Se você botar aí 22 dias trabalhados no mês, ou seja, trabalhar de segunda a sexta, você vai ver que faxineira tá ganhando nos Estados Unidos hoje o equivalente a 15 a 20 mil reais por mês. É óbvio que o custo de vida lá é mais alto que no Brasil. Então, por exemplo, um aluguel lá é mais caro que no Brasil. Mas, mesmo assim, compensa demais, né? E é por isso que as pessoas estão fazendo isso aí, né? Então, entram nessas caravanas malucas, se jogam ali no deserto pra tentar entrar de todo jeito. É isso, essa diferença de renda monstruosa. Inclusive, só pra fechar, né? Acho que todo mundo viu isso, isso viralizou, circulou em tudo quanto é grupo de WhatsApp. O pessoal falando assim, viram que a célula de um real voltou a circular e tá de cara nova. E botaram a nota de 10 reais aqui, né? Que realmente, o poder de compra aí, com 10 reais hoje, você não compra absolutamente nada, né? É o novo um real. E o Bolsonaro, ele, com a maior inflação dos últimos 20 anos, ele contribuiu muito pra isso aí acontecer. Então é isso, pessoal. A gente volta mais tarde com mais um vídeo. E aí E aí E aí E aí